Gustavo Almeida e as rimas políticas. Rimas políticas, as informações da semana, resumidas nos versos de Gustavo Almeida. Vamos lá, Marcos, para as rimas políticas desta sexta-feira, dia 2 de agosto de 2019. A semana começou e Tiago Vasconcelos, no INCRA, foi empoçado. Pelo deputado Júlio César, ao cargo ele foi indicado e chegou prometendo mostrar trabalho e gerar resultado. No INCRA, Tiago prometeu dialogar até com o MST. É justamente esse grupo que o presidente Bolsonaro não quer nem ver, pois entrar em terras alheias é o que eles gostam de fazer. Na disputa pelo comando do PT, surgiu uma novidade. Dudu decidiu recorrer a Lula para lhe contar uma realidade, prometendo denunciar um suposto golpe que está em atividade. O vereador entende que uma palavra de Lula ainda tem peso. Quer que ele saiba tudo para que o processo eleitoral no partido termine ileso, mas o grande problema, meu caro Dudu, é que o Lula está preso. Em Teresina, tem filho de petista que vai virar tucano. Venâncio Cardoso está de olho na eleição do próximo ano e uma filiação ao PSDB é o seu principal plano. Venâncio é filho de Flora Isabel, tradicional deputada do PT. Na capital, ele é muito ligado ao prefeito Firmino do PSDB e no palanque tucano ele quer se reeleger. A Assembleia Legislativa voltou do recesso e a folga acabou. Mas teve muitos deputados que a quinta-feira enforcou e sequer no plenário alguns deles pisou. Mas a semana teve até roubo de porco na capital. O vereador Joninha foi quem se deu mal, já que um ladrão audacioso pulou o muro do seu quintal. Conta o vereador que o ladrão carregou um dos seus porcos. Joninha lamenta, mas o que ele tem medo mesmo é de aparecer um ladrão dos seus votos. Com essa dos porcos, por aqui vamos nos encerrar. Na próxima semana tem mais fatos para noticiar e o Política Dinâmica, como sempre, será protagonista sem medo de falar. Gustavo Almeida e as rimas políticas. Rimas políticas. As informações da semana. Resumidas nos versos de Gustavo Almeida. Vamos lá, Gustavo Almeida. Vamos lá. Parabéns. Rapaz, resumida a semana. Quem estava em outro planeta e chega ouvindo os seus versos já fica absolutamente informado. Gustavo Almeida.